Com muito dinheiro, em carro do ano, modelo importado Tu tá comentado, não tem mais sossego Da roda de samba, já se separou Vive cercado, parece um ET E sai todo dia em revista e TV Pra que tanta banca na terra do santo, como você vê? A feira tá pouca, o lixo tá solto Tem muito estrangeiro, muito bafafá O dia tá feio, a lorambeiro E o dinheiro não dá, não dá Mas tem muito bamba fazendo refrão Tem muito samba na concentração Muita riqueza que você não tem mais nada Com muito dinheiro, em carro do ano, modelo importado Tu tá comentado, não tem mais sossego Da roda de samba, já se separou E vive cercado, parece um ET E sai todo dia em revista e TV Pra que tanta banca na terra do santo, como você vê? A feira tá pouca, o lixo tá solto Tem muito estrangeiro, muito bafafá O dia tá feio, a lorambeiro E o dinheiro não dá, não dá Mas tem muito bamba fazendo refrão Tem muito samba na concentração Muita riqueza que você não tem mais nada E tem muita água no nosso feijão Muita mandinga na minha oração Muita riqueza que você não tem mais nada Muita maria, muitos mãos Tem muita rosa pelo quarteirão Muita riqueza que você não tem mais nada E tem muita rosa pelty Muita maria, muitos mãos